A confraternização do Grupo Norte de Comunicação aconteceu na tarde deste sábado no restaurante Terra e Mar, que fica localizado na zona centro-sul de Manaus. Durante o evento, estiveram presentes representantes de empresas parceiras do Grupo Norte de Comunicação. É muito importante você poder reunir todos os nossos parceiros, nossos clientes, nossos fornecedores. É a maneira de você retribuir o que eles fazem conosco. Então nós convidamos eles para um almoço muito agradável aqui no Terra e Mar, junto com todos os nossos parceiros, para eles verem a final da Champions e também poder absorver um pouquinho o que eles têm de novidades, o que está acontecendo. Então hoje é um dia de confraternização, um dia de amizade, como se estivesse na casa de um amigo. É isso, nada mais. É um bom momento. Para os convidados, a confraternização é uma ótima oportunidade para trocar experiências e criar novos laços. É uma parceria que já vem de longa data e a gente fica muito feliz nesse momento, que é um momento que além de a gente reencontrar os amigos e parceiros, a gente fortalece os laços e às vezes sai muito negócio daqui bom para os nossos clientes e para as nossas empresas. A gente que está dentro do Grupo Norte é importante esse tipo de parceria, até para mostrar a nossa confiabilidade junto ao público. Então esse tipo de parceria só vem a fortalecer, principalmente em eventos como esse, de grande importância, como o jogo da Champions. Ontem já teve o BOE. Então eu acho que essas parcerias com essas empresas aqui da cidade, isso fortalece muito a nossa credibilidade. É um grande prazer a gente participar junto com o Grupo Norte, SBT, numa parceria que vem dando certo e que com certeza vai trazer muitos frutos para a nossa empresa. E é um prazer sempre estar aqui junto com o Alexandre, que fez esse convite do Grupo Norte, que a gente, com outras empresas ainda, vamos participar dessa grande televisão. A nossa parceria é longeva, já vem de muitos anos e para nós é um prazer estar aqui nesse evento com vocês, confraternizando, reunindo os amigos. A TV lá tem uma história muito bonita de parceria há muitos anos com vocês. E queremos continuar sendo parceiros e poder sofrer de ambientes e momentos especiais como esse. É uma final para a gente estar junto com amigos, não falando de trabalho, mas sim um pouco de futebol, e um momento de reunir com a família e com os amigos também nesse dia, que na final é o evento mais importante de futebol no ano, que é a final da Champions League. Para um dos sócios do restaurante Terra e Mar, que sediou o evento, a parceria com o Grupo Norte de Comunicação permite uma visibilidade ainda maior para as empresas parceiras. Sempre é uma oportunidade da gente mostrar a cara, mostrar a nossa qualidade, a qualidade dos nossos produtos, do nosso atendimento. Então a gente fica muito feliz quando a gente consegue demonstrar para parceiros que já nos conhecem e também para pessoas que ainda não nos conhecem, para que tenham a oportunidade de conhecer um pouquinho do Terra e Mar. A gente passou um momento de pandemia, onde obviamente não podia ter eventos, e agora a gente está tendo esses eventos novamente. E isso é muito bom para estreitar o relacionamento que a gente tem com o veículo. Aproxima, a gente cria novos negócios, novas formas de trabalho, isso é muito importante no mercado. Primeiro que a parceria com o SBT, ela tem sido bem importante para diversificar os nossos canais de mídia. Lá no ataque a gente vem cada vez mais se aproximando da nossa relação de comunicação com o nosso consumidor. E eu acredito que o próprio Grupo Norte, o SBT, vem colaborando com isso. E eu acredito que eventos como esse são importantes para todo o mercado, uma vez que a gente consegue fazer o networking, conversar com as pessoas, e entender um pouquinho mais de como é que está o nosso cenário. A Fogaz já é parceira da Rede Norte há muitos anos, pelo menos uns 24 anos, que é o tempo que eu tenho na empresa. E esses eventos eu acho legais porque durante a semana a gente tem muito tempo, a gente está ali conversando, a gente está até conhecendo um pouco melhor a programação, as pessoas em si. Então, é um final de semana, fora daquele ambiente de trabalho, de repente você pode conversar melhor, rever amigos, rever as pessoas que você conhece de outras empresas. Eu acho legal. No Brasil e no mundo, o futebol tem o poder de unir as pessoas. Com a final da Liga dos Campeões, o Grupo Norte de Comunicação aproxima ainda mais as empresas que fazem parte do nosso dia a dia. A rede de supermercados Pátio Gourmet também ofereceu uma tardia especial aos clientes, que puderam assistir a transmissão da final do campeonato em grande estilo. A iniciativa surgiu junto com os parceiros, com os patrocinadores, de juntar esse público que já tem essa vontade de assistir com um ambiente bom preparado para eles também. Então, a gente conseguiu unir as duas coisas, a vontade de fazer isso, os clientes que ansiavam por momentos como esse e conseguimos entregar um excelente resultado aqui.